Eu gostaria de fazer um apelo Roubar a minha luz Eu não tenho com quem Tô com quem me recorrer Já liguei pro Gugu, pro Faustão, Silvio Santos E ninguém me ajuda Até pro balanço já Balança Brasil, balança E... Estou indignado porque, veja O meu vizinho O meu vizinho tem luz Eu Eu não tenho luz Estou acendendo Fazem 40 minutos que eu estou sem luz Os meus vizinhos tem luz E eu Eu tenho escuro Um laptop Eu tenho escuro Gugu, se você está me vendo Por favor Por favor, olhe nos meus olhos Esses olhos Não 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 me esqueça Eu quero luz Luz, não luz Luz Light Ok? É lindo que eu vou Beijos Me ligando É lindo que eu estou sem luz É lindo que eu estou sem luz